Olá, começa agora mais um Assembleia do Campo. Hoje nós conversamos com o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli. Nós vamos falar sobre agricultura orgânica e fertilizantes. Seja bem-vindo, secretária. Bom, dados do último estudo do IBGE sobre desenvolvimento sustentável, eu aponto o Espírito Santo como o terceiro no ranking dos estados que mais utilizam fertilizantes. Como é que o senhor avalia essa situação? Num primeiro momento, essa é uma relação muito esperada. O Espírito Santo é um estado muito pequeno. Nós temos apenas 0,5% da área geográfica do país. Ou seja, somos uma fita de uns 100 quilômetros de largura por mais ou menos 400 quilômetros de comprimento. Mas esse pequeno estado, com essa pequena dimensão, é muito importante em diversas cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. A gente sempre registra que o Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do país, o segundo maior produtor de cafés como um todo. Somos o segundo maior produtor e o maior exportador de mamão do Brasil. Somos o segundo maior exportador de pimenta do reino, o maior exportador de pimenta rosa do Brasil. O quarto produtor de cacau do Brasil, o terceiro ou quarto produtor de seringueira do Brasil. Enfim, temos muitas cadeias produtivas aqui que são relevantes. Portanto, há uma relação direta entre a produção agrícola e o uso de insumos. Ou seja, somos muito competitivos, temos boa produtividade, ou seja, produção por área, porque utilizamos insumos para ajudar a produzir. E o principal insumo para se produzir alimentos, fibras e energia a partir da agricultura são os adubos, são os fertilizantes. E como é que o senhor, quais são as propostas da CEAG para evitar que esse tipo de prática de uso de fertilizante químico, que nós não sejamos mais o terceiro lugar no ranking? Não, não há um viés com relação a isso. Na verdade, os fertilizantes orgânicos, eles são um pouco mais sustentáveis do que os químicos. Não vai existir uma transição muito rápida entre deixar de se utilizar os fertilizantes químicos para se utilizar os fertilizantes mais orgânicos. No Brasil e no mundo é assim. O grande consumo para as principais produções agrícolas do mundo vem dos fertilizantes químicos, sintéticos. Ou seja, nós temos três grandes elementos que são importantes, elementos químicos que são importantes na nutrição das plantas. São os macronutrientes, que chamamos assim tecnicamente, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E o Brasil é um grande importador desses três macronutrientes. Ou seja, em termos de potássio, mais de 90% do consumo de fertilizantes do Brasil vem de fora. Mais da metade do nitrogênio e também boa parte, boa parcela do fósforo também vem de fora. Portanto, vai existir sempre uma transição que vai ser demorada para que a gente diminua a nossa demanda, digamos assim, por fertilizantes químicos e passemos a adotar fertilizantes orgânicos. Explica para o nosso telespectador quais os problemas o nitrato pode estar trazendo para o solo, para o lençol freático. Na verdade, a gente sempre coloca em termos de agricultura a diferença entre ser tóxico ou não ser tóxico, ser veneno ou não ser veneno, em termos de produtos químicos utilizados na agricultura, é a mesma diferença em relação aos produtos químicos utilizados na saúde humana. A diferença é a dose. Quando nós fazemos algum tratamento com algum compromisso, é um sintético. Então, existe a dosagem correta. O que os programas que nós temos desenvolvidos no governo do Estado do Espírito Santo através da Secretaria de Agricultura e suas vinculadas, como o Incapério, o IDAF e a própria SEASA, vão nessa direção de se utilizar os produtos químicos dentro das dosagens recomendadas e dos níveis recomendados pela academia, ou seja, para não trazer transtornos de resíduos no solo e em outras partes. Nós temos algumas alternativas, como os adubos orgânicos, a compostagem, que são alternativas sustentáveis para o agronegócio. Mas existem políticas que fomentem esse tipo de iniciativa no campo? Sim, nós temos muitos programas direcionados a reduzir a dependência de fertilizantes químicos de fora da propriedade. Um agricultor, por exemplo, ele tem muitos materiais na propriedade que pode, esse agricultor, fazer o seu próprio adubo. Ou seja, tem produtores que têm palhas, palhas de milho, outras palhadas que podem fazer composto orgânico. É claro que tem que tomar cuidado. Nós temos cartilhas nesse sentido para que o agricultor utilize o máximo possível daqueles materiais que são da própria propriedade. Com isso, ele tem dois ganhos. O primeiro é que ele reduz a dependência de fora da propriedade, de aquisições, de custos. E o segundo é que ele contribui também para o meio ambiente. Isso já é uma ação continuada do governo do Estado por meio de suas empresas vinculadas. E como é que estão os trabalhos do Estado no fomento de negócios do mercado ambiental? Esse é um desafio não só para a agricultura capixaba, mas para o agronegócio brasileiro. O nosso agronegócio como um todo é talvez o segmento mais temido do mundo. O Brasil é muito competitivo na oferta de alimentos para o mundo e o Espírito Santo também. Contudo, não é muito justo que os agricultores recebam apenas pelas produções da agropecuária. Os agricultores prestam outros serviços, serviços sociais e serviços ambientais. Por exemplo, além de vender o café que ele produz, ele tem que receber, por exemplo, se preservar nascentes por pagamento por serviços ambientais. O governo do Estado tem, sobre a liderança e a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, um programa já de pagamento por serviços ambientais. E ainda, os créditos de carbono. A agricultura e seus negócios associados é uma fonte, digamos assim, mais contribuidora para resolver o problema de emissão de gases de efeito estufa do que propriamente provocadora. Todos os nossos plantios florestais que temos aqui sequestram o carbono. E nós temos poucos agricultores que estão se beneficiando de vender esses créditos de carbono. No caso da suinocultura, por exemplo, é o único setor hoje, algumas granjas produtoras, especialmente de suínos, que estão fazendo biogás a partir dos dejetos de suínos e já estão recebendo esses créditos. Mas isso é muito pequeno ainda em relação ao contingente de agropecuaristas que temos no Estado de Perdição. E quais são as metas da Secretaria para esses próximos anos no campo? Nós temos muitas metas que são direcionadas para uma agricultura mais poupadora de recursos naturais. Nós temos um programa chamado Vida no Campo, que é coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura, mas que tem muitos e muitos parceiros, que tem, por exemplo, um projeto que chama Projeto de Agricultura Orgânica, em que nós temos como missão, como meta principal, certificar cerca de 400 propriedades até 2014. Por enquanto, nós temos um pouco mais de 100 propriedades rurais certificadas, ou seja, que produzem de forma orgânica e que já estão, digamos assim, aptas com selo para vender seus produtos dentro dessa ótica. Nós temos 1.300 produtores que já produzem de forma agroecológica, mas apenas 100 certificados. Nós queremos passar esse número para 400 e continuar evoluindo para que cada vez mais nós tenhamos produtores produzindo de forma sustentável e certificados, ou seja, acreditados pelo mercado, podendo vender sua produção, inclusive com diferencial de preço. Garantia para o consumidor aí de mais qualidade de vida, né? Ganham todos, que ganham o próprio agricultor. Quando usa uma prática mais sustentável, ele ganha com a própria saúde dele. Eu acho que o primeiro respeito que nós temos que ter nesse terceiro milênio de agricultura é o respeito com o próprio homem que está lá no campo, ou seja, utilizando determinadas práticas, boas práticas agrícolas para diminuir perigo sobre ele, perigo sobre a saúde dele. E no que ele oferta, que são os alimentos, nós temos que ter a certeza que ele vai estar ofertando, mandando para esse contingente de pessoas que moram na cidade, a maioria das pessoas, alimentos, não só para matar a fome, mas alimentos que respeitem ele e respeitem quem consome. E que não sejamos tão egoístas assim. Precisamos ter uma agricultura sustentável para que tenhamos base de produção, não somente para a nossa geração, mas para todas as gerações que ainda estão por vir. O Espírito Santo tem fábrica de celulose, muita produção de eucalipto. Como é que fica essa situação? Há uma preocupação quanto a isso ou não? Nós temos preocupações sim, mas nós precisamos extirpar algumas inverdades que se falam muito sobre o arranjo florestal do Espírito Santo. Nós temos cerca de 250 mil hectares plantados de eucalipto no Espírito Santo, dos quais 100 mil hectares, cerca de 40%, que são plantados por uma única empresa, localizada no norte do Espírito Santo, para fins de celulose. Mas nós, do ponto de vista científico, toda a produção florestal, todo o cultivo florestal, seja eucalipto, seringueira, outras árvores, qualquer plantio de árvore, é um plantio poupador de recursos naturais. Quando você implanta uma floresta, mesmo que de plantas exóticas, essas árvores vão proteger o solo de impacto de chuva, de escorrimento superficial de água, de erosão, enfim. Então, toda atividade florestal é conservadora de recursos naturais. Houve um preconceito com relação ao eucalipto, mas esses cultivos hoje, além de viabilizar celulose, o Espírito Santo é o maior exportador de celulose, de fibras curtas do Brasil, esses plantios estão viabilizando outros segmentos importantes, como siderurgia, carvão, outros setores emergentes, como, por exemplo, acomodação de cargas. Nós temos cerca de 329 serrarias no Espírito Santo e 36 usinas de tratamento de madeira. À medida que essas serrarias e também essas usinas de tratamento estão gerando emprego e renda, elas também estão usando o quê? Uma madeira plantada. Uma planta que foi cultivada. E não estão tirando das matas nativas a necessidade de madeira. Então, nós temos uma necessidade de madeira. E, na verdade, hoje, o Espírito Santo deveria ter o equivalente a 450 mil hectares de florestas plantadas para atender ao seu consumo. Nós só temos 250 mil hectares. Aí você poderia me perguntar, e de onde vem essas outras 200 mil hectares equivalentes de madeira? Vem de outros estados, de madeira plantada, especialmente do sul da Bahia e também uma parte de Minas Gerais. Ou seja, nós estamos perdendo uma oportunidade, inclusive, de ampliar os nossos cultivos florestais. Por quê? Porque a nossa demanda, mais de 45% da nossa demanda está sendo suprida por produções de outros estados e poderia estar gerando emprego, renda, enfim, dinamismo econômico aqui no estado do Espírito Santo. Secretário, eu te peço licença, a gente continua essa conversa logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Assembleia do Campo, hoje recebendo o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli. No bloco anterior, nós conversamos sobre fertilizantes e um pouco sobre os projetos do governo para o homem do campo. Agora, a gente continua com esse assunto a respeito dos fertilizantes. As plantas só conseguem se alimentar dos fertilizantes através da água. Nós somos um estado seco. Como é que fica essa relação entre fertilizante e água? Essa é uma excelente oportunidade para que a gente esclareça essa relação entre consumo de alimentos pelas plantas. As plantas só conseguem pegar os nutrientes do solo, seja os nutrientes da fertilidade natural do solo, seja os nutrientes de adubos orgânicos ou de adubos químicos com o solo úmido. E aqui o Espírito Santo é um dos estados que nós temos um déficit hídrico muito acentuado. Em cerca de dois terços do nosso território, a quantidade que chove é inferior à necessidade das plantas. Somente na região serrana do Espírito Santo é que nós temos o que chamamos de um balanço hídrico negativo, ou seja, a quantidade que chove é inferior à evaporação do solo e à transpiração das plantas. Portanto, este é um grande desafio. Hoje, o Espírito Santo é um dos estados que proporcionalmente tem uma das maiores áreas irrigadas do Brasil. Isso funcionou como uma defesa dos agricultores, armazenando água para irrigação ou captando de rios. E aí, realmente, nós temos esse desafio. Não adianta colocar nutrientes no solo, sejam fertilizantes orgânicos, sejam fertilizantes químicos, se nós não colocarmos água no solo, porque é seco. Se nós não tivermos esse cuidado, nós podemos estar, inclusive, salinizando os solos e causando problemas ambientais. Então, tecnicamente, deve existir esse equilíbrio. Portanto, nós precisamos sempre conciliar a nutrição, ou seja, fertilizantes com umidade no solo. E esse é um desafio que temos, ou seja, cada vez mais armazenar água para irrigação, para que as plantas consigam pegar a fertilidade natural dos solos. Porque, se nós conseguimos, digamos, através da irrigação, utilizar a própria fertilidade natural dos solos, nós vamos reduzir a dependência dos adubos químicos. De que forma o governo pretende fazer isso? Nós temos programas específicos, inclusive, na Secretaria da Agricultura, já está em processo de licitação para assentamentos rurais do norte, 22 barragens de uso coletivo para armazenar água. Também o governo, por meio da Secretaria CEDURB, Desenvolvimento Urbano, está em licitação aí, 29 projetos também de barragens de mediporto para múltiplo uso, para uso na agricultura e também para consumo humano. É importante registrar também, o setor da agricultura é o maior consumidor de água. Aqui, cerca de 75% da água consumida no Espírito Santo é consumida na agricultura. Quer dizer, o consumo doméstico industrial é menos de 25%. Então, portanto, nós precisamos avançar cada vez mais com o armazenamento de água, porque a agricultura é consumidora de água e as plantas só conseguem pegar os nutrientes e produzir flores, sementes, frutos, alimentos, enfim, energia renovável com solo úmido. Mas precisamos também, além de armazenar mais água, utilizar melhor a água, que é um bem muito precioso. Ou seja, nós ainda temos equipamentos de irrigação que jogam muita água fora, desperdício, esses equipamentos que nós chamamos de povo central, aquela aspersão que joga muita água para cima, boa parte do sol evapora. Cerca de 50%, por exemplo, da água utilizada em algum sistema de irrigação é utilizada de forma inadequada, se perde. Então, precisamos utilizar cada vez mais equipamentos de irrigação que utilizem as quantidades corretas de água, localizada a microaspersão, no pé da planta e, inclusive, consumindo menos energia. Ganha até o produtor com isso e ganha o meio ambiente. E isso, nessa direção, nós temos já um convênio, um programa de crédito rural, uma parceria do governo com os quatro bancos que trabalham com o Crédito Espírito Santo e o sistema cooperativo, de apenas financiar daqui em diante aqueles equipamentos de irrigação que utilizem pouca água, ou seja, irrigação localizada e que consumam pouca energia. É um processo que está em curso de a gente melhorar a sustentabilidade no uso da água e da energia e, por conseguinte, ou seja, aproveitar melhor a quantidade de fertilizantes que nós colocamos no solo para as plantas se desenvolverem. Secretário, falando de sustentabilidade e fertilizantes, a região do Caparaó recebeu uma boa notícia, né? Vai ser, eles estão recebendo uma indústria de fertilizantes e adubos naturais. Lá no município de Ibatiba, a instalação dessa empresa reflete bem o sucesso do governo na questão de interiorização do desenvolvimento, né? Ah, sim. Eu tenho muita alegria. Eu comecei a minha vida profissional, sou engenheiro agrônomo, funcionário de carreira do Incapé, que é uma autarquia do governo do estado que trabalha com pesquisa, assistência técnica e extensão rural há 27 anos. E comecei a minha vida profissional lá no Caparaó. Importante citar o Caparaó. O Caparaó é uma região das mais lindas que nós temos no Espírito Santo, uma região que precisa não somente das rendas agrícolas, como das rendas não agrícolas, né? Lá é maravilhoso, ou seja, nós temos belezas naturais que precisamos aproveitar mais, ou seja, vamos avançar cada vez mais no turismo, no agroturismo, no turismo de aventura, aproveitar aquelas belezas, né? Temos muitos projetos associados de pavimentação de estradas, para melhorar acesso, né? Mas fundamentalmente, né? O Caparaó precisa de oportunidades para ter uma agricultura sustentável, porque conciliar a produção agrícola e a região do Caparaó é muito dependente de cafeicultura de arábica e também de pecuária leiteira, nós precisamos ter essas atividades sustentáveis e proteger um pouco melhor o ambiente, porque o turista só vai lá, né? Ou seja, para complementar a renda dos produtores, né? Numa região que esteja conservada, enfim. Então, daí a importância de a gente ter modelos sustentáveis. E essa fábrica, a Natufert em Batiba, vem com esse conceito. E um conceito interessante, né? De proteção ambiental. Qual é a base de produção dos fertilizantes orgânicos lá em Batiba? São os dejetos da avicultura, né? Dessa região de Santa Maria de Getibá, de Marechal Floriano e Domingos Martins. O que era um problema, né? Em termos de dejetos, ou seja, está virando composto orgânico, alguns enriquecidos que podem ser utilizados, né? De forma certificada em processo de agricultura orgânica. Ou seja, resolvemos um problema ambiental de um segmento importante que é a avicultura e viabilizamos, né? A produção de fertilizantes orgânicos para uma região, claro que não vai ser só para o Caparaó. A Natufert vai produzir cerca de 50 mil toneladas de adubo. Quer dizer, vai dar para atender bem todo o nosso mercado. Mas é um investimento importante, né? Dentro dessa lógica de se ter uma agricultura mais sustentável. Secretário, conta para a gente, então, como é que está essa produção orgânica capixaba? Como é que os produtores estão lidando com isso? Em relação, assim, ao grande mercado, ainda ele é pequeno. Não tem dados para se falar se é 2, 3, 5% do volume total de produção. Certamente é por aí, 1, 2%. Mas o que importa é que o Espírito Santo é um expoente também na produção de alimentos orgânicos. O Espírito Santo, que é tão pequenininho como eu já falei, ele é o quarto produtor de produtos orgânicos do país. Isso, com essa pequena área. Então, hoje não se justifica, por exemplo, né? Isso falo, especialmente aqui para a população da Grande Vitória, quase a metade da nossa população está aqui. Não se justifica ficar comprando folhosas, por exemplo. Estou falando em termos de hortaliço. O que é folhosa? Repolho, alface, enfim, agrião. Todas essas folhas que consumimos na agricultura, né? A aparência, o produto, a qualidade pelo sistema orgânico, ela é muito melhor. E temos essa oferta. Nós já temos feiras aqui em todos os municípios da Grande Vitória. Temos em Cariacica, temos na Serra, temos duas aqui em Vitória. Uma que funciona aqui perto da Assembleia, aqui na praça, né? Todas as quartas-feiras à noite, para dar uma opção de quem sai do trabalho. Tem a do Barro Vermelho, que é tradicional, todo sábado de manhã, por onde começou. Enfim, temos na Serra também, em Valparaíso, que funciona também alternativamente à noite. Então, nós já temos uma oferta muito grande. Por que eu falo de feira? Porque na feira existe uma comercialização direta desse contingente que eu falei de 1.300 agricultores que já produzem de forma agroecológica com o consumidor. Não tem esse diferencial de preço que, às vezes, nós encontramos nas casas especializadas e nos submercados com relação aos produtos produzidos pelo método convencional. Ou seja, normalmente um pouco mais caro. Nas feiras, não. Hoje, para a maioria das hortaliças, nós encontramos os produtos orgânicos saudáveis, disponíveis e com o mesmo preço. Eu até, particularmente, acho que nós devemos pagar um pouco a mais para esses agricultores. Eu acho muito justo não se pagar somente pela produção agrícola. Ora, se os nossos agricultores, além de produzir alimentos saudáveis, a partir da agricultura orgânica, também protege os recursos hídricos, nossos solos, nossas florestas, eles estão o quê? Trazendo o benefício para toda a sociedade. Então, é justo que todos nós também paguemos por isso um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, nessas feiras, os produtos estão no mesmo nível de preço dos convencionais. Então, o Espírito Santo, ele, em relação à média do Brasil, tem uma boa oferta de produtos orgânicos. Temos alguns desníveis, por exemplo, de preços em algumas cadeias produtivas, porque nós temos, especialmente as classes A e B, estão dispostas a pagar muito mais por produtos orgânicos. Mas, isso no médio prazo, a tendência será os preços serem mais ou menos os mesmos. E cada vez mais os consumidores estão mais exigentes. Portanto, o caminho para uma produção sustentável, que utilize adequadamente a água, que utilize prioritariamente adubos, fertilizantes de forma orgânica, é um caminho sem volta. Não vai ser o agricultor que vai ditar essa regra. Somos nós, consumidores, que queremos sustentabilidade, que queremos respeito à biodiversidade, enfim. Mais do que matar a fome, queremos um conceito de uma nova agricultura e de uma nova oferta de alimentos para nós. Como você já havia comentado antes, a agricultura familiar no nosso estado é grande. São pequenos negócios que, às vezes, enfrentam uma série de dificuldades para poder continuar de pé, continuar seguindo. Esse pessoal do campo tem dado conta de trazer os insumos de fora, de arcar com esses valores? Olha, eu digo para você que 99% dos produtores orgânicos do Espírito Santo são esse estilo de base familiar. Aqueles que têm pequenas áreas, que utilizam predominantemente a mão de obra da própria família. Essa é uma lógica muito interessante, ou seja, antes de eu buscar fora, de eu comprar, eu preciso otimizar o que eu tenho na propriedade. Os nossos agricultores têm muitos resíduos, sejam de dejetos, da pecuária, das aves, sejam de palhadas, de cultivo, ou seja, isso tudo dá para se produzir. É claro que não em quantidade suficiente, talvez a gente sempre tenha, ainda por um bom período, alguma complementação de fertilizantes químicos. Mas nós temos como avançar muito, mudar a mentalidade. E acredito que o maior contribuidor para mudar um pouco a mentalidade de quem está produzindo é justamente o consumidor. Ele tem que ditar a regra do tipo de alimento que quer. Isso já está acontecendo em várias partes do mundo, tanto é que o consumo de produtos orgânicos cresce no mundo a taxas entre 15% e 20%, enquanto que os convencionais estão estabilizados ou decrescentes. Ou seja, já está existindo essa movimentação, tomara que seja acelerada. Tomara que a gente não dure mais décadas e sim anos para que a gente tenha alimentos saudáveis com proteção ao homem e também ao meio ambiente. Secretário, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, falando um pouquinho sobre as relações entre aqueles sofridos, heróis anônimos que produzem alimentos para nós e essa relação com as pessoas que consomem, ou seja, as pessoas da cidade. A Assembleia do Campo desta semana fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero no nosso próximo encontro. A Assembleia do Campo desta semana fica por aqui.